Música 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 E o que não era todo mundo, toda essa cidade, como o sol me deixou, seu brilho se vencia com todo o sol. As vezes você anda por aí, brilho se negar, sorprendendo do brilho, e quase sim, eu vim sem te deixar, porque é só você chegar. E o que não é todo mundo, toda essa cidade, como o sol me deixou, seu brilho, e quase sim, eu vim sem te deixar, porque é só você chegar. E o que não é todo mundo, toda essa cidade, como o sol me deixou, seu brilho, e quase sim, eu vim sem te deixar, porque é só você chegar. E o que não é todo mundo, toda essa cidade, como o sol me deixou, seu brilho, e quase sim, eu vim sem te deixar, porque é só você chegar. E aí E aí Já, 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 já!